Em 2011, 2012 e 2013, a economia paranaense cresceu 4,1%, mais que o dobro do resultado brasileiro de 2%. Isso quer dizer que o PIB, o produto interno bruto do estado, alcançou uma média de 254 bilhões de reais. O agronegócio foi um dos setores que mais impulsionou estes números. A super safra da soja deste ano, de quase 16 milhões de toneladas, recuperou as quebras de produção por conta do clima. Mas a avicultura tem sido carro-chefe. 1 bilhão 823 milhões 307 mil dólares movimentaram a exportação da carne de frango, somente de janeiro a novembro de 2013. A indústria teve papel importante, colocou o Paraná como o terceiro estado que mais está faturando nesta área, principalmente por causa das fábricas de automóveis, com alta de 16,5%. O governo atribui os investimentos aqui ao programa Paraná Competitivo, que já atraiu 100 novas empresas, o equivalente a 26 bilhões de reais aplicados. Ainda nestes três anos, quase 340 mil pessoas, segundo o Ministério do Trabalho, conseguiram um emprego com a carteira assinada. A confiança nos negócios e a segurança jurídica foram dois fatores que colaboraram muito para esse bom desempenho do Paraná nos últimos três anos. A perspectiva do Ipardes é de que até o fim do ano que vem, a economia paranaense cresça 5%. O desempenho é altamente satisfatório e reflete, ao contrário do que acontece no Brasil, o diálogo, a transparência, a definição em parceria de projetos entre o governo e a iniciativa privada na direção da construção de um novo modelo de desenvolvimento com uma economia mais diversificada e mais interiorizada.